O cara, o cara tá... Maralho, caiu! Vai mar... vai mar... Caralho! Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vou postar isso! Meu Deus do céu! Que fofo! Eita! Eita porra, tem dois aqui ó! Toma! Tem um no terceiro aqui ó! Dois... Ah! Dois mirados, cara! Peguei um ainda nesse cam... No corredorzinho aí ó! O cara tá só numa brechinha de nada aí! Dá cara, porque vai ter que derrubar em cima! Cê é louro, cachoeira! Vinho em cima! Boa! Cê é doido, filho! Tê laguado as balas! Tê laguado! O cara... O cara... Desparar na UE, filho! Minha base, minha vida! Pulando, subindo em tudo! Minha base, minha vida! Que que eu quero, rapaz! Ó o plano do governo e da Dilma! Minha base, minha vida! Cadê? Correu, cara! Correu! Eita! Tem três vivos! Não posso esquecer disso, velho! Eu sei que só tinha um já! Aí! Correu! Caraca, velho! Ia ser na bala nas costas! Opa, fião! Opa! Doido, cachoeira! Opa! Tê é louro, cara aí! 2x2, 2x2! Só dá HS essa bichinha aí! Opa! Nossa, eu vou comprar uma pra mim! É, tá aí! Aqui! Opa! Doido pra zero! Isso é doido! Só HS, velho! Tê é louro! 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 Ai, o cara aqui, leque! Morreu, HS! Vou passar dentro desse trenzinho aqui, ó! Eita, porra! Calma, calma! Já faz minha vida! Eu sei nem onde é que eu tô aqui! Eu entrei no trem aqui! Não tem mais fim, não! Ai, tô cego! Tô cego! Caralho! Desci aqui! Aqui, tá aqui! Tem aqui! Calma! Ah, mano! Vou pegar! Ai, cara! Ah, mano! Essa granada bugada! Tem um cara ali no canto ali, ó! Peguei! 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 Peguei nas costas mesmo, que eu sou chato! Não, mata não! Mata não! Deixa pra mim! Aeeeee! Uma oi! Uma oi! Uma oi! Uma oi! Vai, vai! Olha só! Vem pra cá! Eita, fi! 10 a 0! Que isso, jovem! O bagulho do bagulho é doido mesmo! Se soubesse nem convidado de hack na minha sala! Meu Deus! Calma! Concentra! Eu tô correndo aqui! Eu não sei onde é que eu vou parar, fi! Eita! Eita! Pinei! Pinei! Ah, boa! Ai, caceta! Base, base! Esquerda tem! Esquerda tem! Boa! Matei! Caralho! Só no HS, fi! Tá de rask! Só HS, Alex! Só é louco, caralho! Caraca! Eu pinei pro moleque ali, mano! Saco! Vou rushar aqui agora esse B aqui! Como se eu soubesse onde é que eu tô indo! Vou rushar o B aqui! Nossa! Me auto-flexou! É tu aqui, é? Esquerda tem a menina aqui! Tá em cima? Ficou louco, meu! Ficou! Ia pinando no caramba! Não, fica mirado não, fi! Moleque tava miradão ali! Peguei! Eita, fi! Não! Ai, caralho! O cara morreu! Puts! Pera! Só tem mais um só! Só tem mais um! Só tem mais um, fi! Só mais um, moleque! Daí deve tá... Tá esquerda, tá esquerda! Já ouvi! Já ouvi! Tá esquerda! Não sei onde, mas tá esquerda aqui! Eu vi, eu vi! Ele tá aqui comigo aqui, ó! Olha que ele correu, ele correu! Tá aqui, tá aqui! Peguei! Fionce! Nice, moleque! Nice! Bora! Caralho, filho! Tá de rastro! Onde é que eu joguei essa HF? Meu Deus! Ai, velho! Ó, tem cara aqui! Calma! Tem meio? Tem? O maluco aqui, ó! Ah! Matei! Boa! Você mata aqui! Ah! É o cara aqui! Matei! Opa! Calma! Opa! Peraí! Tem aqui! Tem aqui! Calma! Você mata aqui, ó! Peguei! Boa! Caralho! 27 barra 2, viado! Caralho, viado! Não! Vai ser recorde, viu? Quero ver recorde! E tá 7 a 1 ainda, filho! Ainda tem kill pra caralho aí! Meu recorde foi... Foi 59 kills, velho! Um PD, velho! Tomava fábrica, se não me engano! Meu recorde de diferença, assim, de kill foi 41 barra 4! Tem até o vídeo que eu consegui gravar ainda isso aí! Que foda! Peguei um! Vou pegar nas costinhas, olha! Olha nas costinhas, que coisa linda! Ai, caceta! Miei! Miei! Ah! Caralho! Ah, mano! Entreguei, velho! É zoeira! O cara... O cara tá... Caralho! Caiu! Vai... Caralho! Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou postar isso! Meu Deus do céu! Que pariu! Caralho! Que maculho feio, velho! Que merda! Meu Deus do céu, mano! Muito, 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 muito cego! Muito, muito, muito cego! Sai flash! Caralho! Que merda que esse cara fez! Que merda que esse cara, mano! Ai... Penedor, mano! Ai, mano! Pena, não, cara! Tenda não, eita, granada! Tô com 30% de HP, velho Tá tudo na base ali, ó Eita, filho! Passei o rodo agora! Cadê? Tem mais? Tem mais... Cadê o outro? Ah, é tu aqui, cara. Eu te seguindo aqui, viu? O bonequinho aqui. Deve tá em cima. Tá aqui? Tá não. É, tá em cima, tá em cima. Sai, filho. Não que faça. Tá em cima, tá em cima, certeza. Aqui, ó. Essa bonequinha é gostosa pra caralho, viu? Essa aqui, ó. Essa nova. A bundona dela aqui, filho. Cê é doido? Pô, menos aí. Respeito. Bundana, hein, jovem. Brasileira, hein? Eita, porra. Seguei muito agora aqui. Seguei muito agora. Sei nem onde é que eu pulei aqui. Nossa. Nossa, tanta granada. Vai ter um maluco. Ó. Tem dois lados agora, velho. Calma. Calma, cadê? Ah, entrado. Aqui, o maluco é daqui. Ó, o cara aqui, ó. Caralho, entregando. Nativo. Que delícia. Ai, caceta. Tá no trem, tá no trem. Do lado do B. Caralho, velho. Peguei. Cadê, Cine? Me tá aí, hein? Tá aí, direita? Boa. Peguei. O outro eu vi ele passando pro outro lado. Tá aqui, ó. Calma. Deixa eu ver se ele não voltou. Boa, moleque. O alcance desse tiro aqui da direita eu achei bem baixinho, cara. Você atira e ele demora pra cacete pra poder dar esse choque aí. Gostei muito não. É como se fosse a Knife, tem que ser bem pertinho. Eita, duas granadas no pé, cara. Ficou com 60, que merda. Cadê? Tá se escondendo, não tá botando a cara não. Bota a cara. Bota. Eita, pra atirar em um e matar o outro. Você é doido. Ah, moleque. Tem outro na base. Tem outro na base aí. Boa. Bora, caralho. É nóis. É nóis. É nóis. Ah, cara. Se o time de lá reage mais, dava pra fazer mais kill, filho. O time de lá tá fraco, filho. Ô, louco. Como é que esse cara matou na HE aí, lá da base? Entendi. Então, não sei nem onde é que eu tô saindo aqui, filho. O trem não acaba mais, não. Ah, tinha um inagismo. Ô, louco, meu. E o pinano legal agora aqui. É nóis. Bora, 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 bora. Ah, caiu, viado. Caralho, o círito caiu, cara. Eu nem vi. Concentração. Concentração no lelec lec lec. Ai, caceta. Ficou top aí, pô. Vai apostar lá também. E eu, infelizmente, minha internet caiu. Só que a parte dele ficou bacana. Então, eu vou estar postando pra vocês. E quem quer ver a tela do Lennon, só entrar no canal dele na descrição do vídeo aí. Tá bom? O meu vídeo também, do mesmo jeito, vai estar na descrição aí, o canal do Cílio, o vídeo e tal. Dá uma passada lá. Ele me topa caralho. Acho que foi 33 barra 3 quando ele caiu. Ainda consegui fazer 30 a 10. Mas tá bom. Pra quem não conhece o mapa, ficou top. Valeu, Cílio. Tamo junto, hein. Tamo junto, velho. Tamo junto. Então é nóis, galera. Fique com Deus e até, baios. Valeu.